João Calvino foi um dos mais proeminentes teólogos da Reforma Protestante. Desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na disseminação da doutrina reformada. Calvino dedicou sua vida ao estudo da teologia e à reforma da igreja. No século XVI, Genebra era uma cidade próspera do ponto de vista comercial e político na Suíça. Contudo, antes da chegada de Calvino, a cidade enfrentava problemas morais e religiosos significativos. Assim como todo o restante da própria Suíça, Genebra estava sob a influência da própria Igreja Católica. Muitos dos moradores da cidade padeciam com problemas como, por exemplo, a corrupção e a degeneração moral. A cidade também padecia com conflitos políticos, sociais e econômicos. Tendo saído da França por causa das perseguições, Calvino, em 1536, estava apenas de passagem por Genebra quando foi convidado pelo reformador Farel a ficar. Calvino não desejava ficar na cidade, como ele mesmo disse em seus escritos, que era uma pessoa tímida e reservada. E sua natureza ansiava por uma vida calma e tranquila, em volta dos seus próprios estudos. Desejava um refúgio longe dos burburinhos da tempestade criada pela própria reforma. Calvino teria resistido a todas as propostas de Farel, firmemente e tenazmente, até que ele, Farel, disse Eu declaro em nome de Deus que se você não nos auxiliar nessa obra do Senhor, o Senhor irá puni-lo por seguir em seus interesses, em vez de seguir esse chamado. Essa poderosa frase de Farel fez com que Calvino reconsiderasse sua posição e decidisse ficar em Genebra para ajudar na reforma religiosa da cidade. A partir desse momento, Calvino começou a trabalhar na criação de uma igreja e de uma sociedade fundamentada nos princípios da doutrina reformada. Os principais pontos teológicos de Calvino são considerados, em sua obra mais conhecida, as Institutas da Religião Cristã. Em sua doutrina, Calvino enfatiza a soberania de Deus e aí desenvolve aquilo que ficou conhecido como os cinco pontos do calvinismo. Depravação total do ser humano, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Esses pontos, conhecidos como os cinco pontos do calvinismo, ou doutrina da predestinação, foram fundamentais para sua teologia. Sobre a liderança de Calvino, Genebra passou por uma profunda transformação. Ele estabeleceu uma academia teológica para formar ministros e líderes reformados. A educação tornou-se uma prioridade e a cidade se tornou um centro intelectual e teológico. Uma das doutrinas de Calvino que teve um impacto notável foi a sua visão sobre o ócio. Calvino condenava a ociosidade e a preguiça. Enfatizava a importância do trabalho diligente como uma vocação sagrada. Em suas próprias palavras, ele declara, A ociosidade é a mãe de todos os vícios. Calvino exortava os cristãos a se engajarem em atividades produtivas e a fazerem uso responsável do tempo em que Deus lhe concedeu. Além disso, Calvino também afirmava, O trabalho fielmente realizado é como uma oferta espiritual que apresentamos a Deus. Essa declaração reforça a ideia de que o trabalho diligente não é apenas uma obrigação mundana, mas uma forma de adoração e serviço a Deus. Calvino via o trabalho como uma forma de glorificar a Deus e a servir ao próximo. Ele acreditava que a diligência e a responsabilidade na esfera profissional eram aspectos essenciais da vida cristã. Seu ensino sobre o ócio teve um impacto significativo no desenvolvimento do trabalho árduo e da ética protestante em Genebra e além. Portanto, Calvino via o ócio como uma negligência da responsabilidade que Deus nos deu e uma recusa a usar nossos dons para cumprir seus propósitos. Em resumo, Calvino foi um líder reformador que transformou a cidade de Genebra e deixou um legado duradouro na teologia reformada. Sua ênfase na soberania de Deus, na graça divina e na importância do trabalho diligente moldou o pensamento reformado por séculos. Genebra, antes da chegada de Calvino, enfrentava desafios morais e religiosos, mas sobre sua liderança tornou-se um farol da teologia reformada e um centro intelectual e teológico. Esses pensamentos de Calvino foram fundamentais no desenvolvimento teológico, assim como também da própria sociedade suíça, o que mudaria, impactaria profundamente a sociedade suíça e as outras sociedades às quais essas ideias chegaram e encontraram uma morada firme. Valeu, pessoal, e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto